Minha linda, em homenagem ao meu amigo, chegando aqui, eu tenho que tomar cuidado, ó, tem um carro ali vermelho, tá vendo? Eu tenho que chegar devagarzinho, que aquele carro tava ali tentando pegar, tava tentando não, tava pegando algumas coisas, então eu tenho que tomar cuidado pra mim chegar aqui no Damsa deles, chegar ali do outro lado. Então em homenagem ao meu amigo, tenta adivinhar de quem eu tô dando essa homenagem, que canta musiquinha sempre quando vai chegar no Damsa pra trazer sorte. A música começa mais ou menos assim, eu vou, eu vou pro Damsa agora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro Damsa agora, eu vou, eu vou, eu vou, deixa o seu like, ah, moleque doido. Deixa o seu like aí, pra ajudar, né, como é que ele fala? Já deixou o seu like? Já cantou musiquinha comigo? Vamos ver se vai ter sorte. Não, eu vou, meu amigo, vou passar a cantar mais essa música, fala sério. Gente, seja muito bem-vindo ao canal Mais um Silva Fizel, vídeos assim toda semana. Pera, produção, pera, eu tô falando. Prodição, eu tô tomando a câmera da minha mão. Gente, olha como tá as coisas. Nossa, mas então, vídeo assim toda semana, deixa, deixa o seu comentário, deixa o seu like aqui. Sem muito mimimi, se segura o cadeirão e bora pro vídeo. Oi, galera, linda, tudo beleza, tudo tranquilo. Está começando o meu, o seu, o nosso, o de geral. Mais um Silva. Vejo raro esse traço fora. Será que o que está saindo esse espelho? Ah, porque a costura não tá boa, gente. Mas dá pra doar. Dá pra doar. Dá pra doar. Tem um chocolate ali. E aí, gente, vou ter que pular aqui dentro. Nossa, gente, só ali embaixo. Só ali embaixo. E machucamos ali, eu vou ter que pular. Ai, meu Deus do céu. Aí tem que pegar impulso, né? Pera aí da roda. Pra que vocês falam tanto, pra vivenciar logo uma caixa, a gente começa a gritar aí, que vocês são capazes. Vocês são uma galerinha que são capazes de ficar gritando aí comigo. Gente, eu gosto de cheiro depois, eu mostro que traça ele. Uh, dá uma cheirada. Tá. Eu acho que é seco sério. Não, não é essa, não é cheiro depois. Foto para mim. Não sei se o que você pega aqui, não. Opa, pê. E o chefe está a ficar meio estranho aqui, e o chefe está a ficar meio pesado. O chefe é muita coisa. O prato está bonzinho. O nego depois fala, ah, você escolhe demais. Bem simples. Tô voltando de novo, porque eu dei o M aqui. A mulher apareceu ali na hora, e eu tinha que sair voando. A produção me abandonou, gente. E eu voltei. Porque o bom filho sempre volta a casa. Está cheio, vou ter que tentar, né? Vai ter uma boa esvaziada, hein, gente? O que vocês acham? Pulo, né? Minha hora pulando agora. Gente, isso foi o tênis, hein? Não. 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 Não, não. Ai, caramba. Já, já escozinha. Vamos ver se o que é isso. Tem muita coisinha, mas não quero me arriscar muito aqui não, entendeu? Tá bom, tô com muita coisa, eu não tenho mais caixa. Me jara aqui também, tá vendo? Eu não tô... Vou pegar mais um atrozinho, tô com a barra, não quero me arriscar aqui muito não. Tô com a branche cheia, gente. Tô com a branche. Gente, vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui. Acho que pularam. Isso aí, vai. Puts, querida, hein? Mijaram na droga do copo e eu pisei no copo. Ah, meu Deus do céu. Olha como eu tenho que andar agora. Ah, meu Deus do céu, tô todo mijado. Volto já. Gente, olha a correria aqui. Só pra vocês terem ideia. Já revirei isso tudo. E a lenha. Lotando o carro. O carro. Isso aqui não deu muito pra mostrar porque tem um pessoal ali na janela da loja, eu tava olhando pra cá. E antes que a gente seja pego, a gente tem que ser mais rápido que eles, né? E olha aqui. Olha como é que tá isso aqui. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Olha como é que tá isso aqui. Tá lotado de coisa. Então, deixa eu guardar dentro do carro pra mostrar pra vocês. Volto já. Gente, o frio voltou. É assim, up and down. É pra cima, é pra baixo. Né? É 880 aqui. Olha pra isso. Mais uma vez você vai apresentar a nossa benção de hoje. Olha aí. Muita coisa, gente. E o bicho pegou lá no Dummies. Eu vou falar sério. E esses achados aqui, foi na correria, gente. Foi na correria. Porque a mulher que trabalha pra loja foi lá pra fumar. Eu me escondi dentro do Dummies. Foi um terreno. E a produção me largou pra trás. Morreu, gente. É mole. Então, vamos começar? Temos que começar por aqui. Hoje eu vou começar de cá pra lá. Olha isso aqui. Uau. Ainda bem que tá aberto aqui. Isso aqui, gente. Um biscoitinho. Ah, deixa eu... Achei que era pequenininho, mas tem um monte aqui dentro. Olha pra isso. Até agosto de 2023, gente. Olha pra isso. Uau. Um, dois, três, quatro. Ah, é. Isso aqui é pra você que mandou uma mensagem pra mim, falando que é pra mim parar de contar as coisas, né? Senão o vídeo fica muito grande. Sente o cheiro, gente. Olha a boca. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. É brincadeira, não é falar assim? Gente, isso aqui é aquela arte de areia. Areia colorida. Tá fechado, gente. Olha, nunca foi aberto, ó. Tá lá, claro. Então eu vou deixar assim. Não vou abrir. Pode não estragar aqui. Pode ser do lado do jeito que tá. Tem uma bolinha aqui. Ó. Ó. Uma bolinha. Tem um negócio aqui lá pra cabelo. Olha. Passando se sossega aí, gente. Aí, ó. Isso aqui é pra... Filma direito, você tá filmando pro teto. Ó o barulho, gente. Eu já tô com medo, ó. Isso aqui é pro celular, gente. Ó, você bota assim, ó. No seu celular. Eu não gosto não. Aí, ó. Grampozinha. Grampo, né? Pra cabelo. Ah! Errou. Ó, gente. Eu tinha um pintinho, ó. Que bonitinho. Outra coisa aqui, ó. Pra cabelo. E o pessoal passa aqui olhando. Ó, eu não acho que isso. Então, eu tô tentando encontrar... Eu não sei o que é o carassal, mas não tem nada aqui. Você disse que tem o que é lá? Sim. Onde é que é? Eu acredito que é o carassal. Se ele está aberto. Eu não sei se ele está aberto. O carassal? Ele parece muito perto, mas... Sim. Está procurando o banheiro, Tadinha. A moça ali com um monte de criança. Gente, olha que toca bonitinha. Ó, coisa chique, ó. Muito bonitinha. Tudo bom. Por que jogaram isso fora, né, gente? Aí, mais toquinho. Já está com a presilha ali, ó. Será que isso é pra cachorro, gente? Ó, uma bola aqui estranha. Mais a toca. Essa toca aqui vai ficar pra mim. Gostaria ela. Ó. Champ. O que é isso? Hum? Ah, não tem nada aqui, gente. Ó, está faltando a peça. Só está isso aqui, ó. Ah, não. É só isso aqui, bicho? É só essa peça aqui. Ah, não. Mas está faltando. Ah, não. Está lá dentro, gente. Está tudo estourado, está vendo? Isso aqui é pra... É magnética. Você botar atrás do teu telefone, né? Bota isso aqui na parte do vento. Ali onde sai o vento do teu carro. O ar, né? E você prende o seu carro. Prende o seu carro. Prende o celular. O seu carro. Olha aí, gente. Está faltando uma luva branquinha, né? Tem um pé de meia aqui solto. E mais outro desse aqui, ó. Esse aqui. Aí, pegaram tudo. Só está a caixa vazia. Está vendo? Pegaram a caixa. Então, aqui está pronto. O que trouxe é esse? Hum? Nossa, mas que ventinho gostoso que está aqui agora, gente. Ah, isso aqui é uma bolsa, gente. É uma bolsa térmica. Você coloca a sua água, a sua garrafa. Você fecha assim, ó. Enrola. E fecha aqui. Aí. E carrega ela. Está vendo aí? Pode carregar o seu lanche também. Está vendo? Tem um preço aqui. R$12,99, hein? Caraca. Tem outra aqui, ó. Para carregar o seu lanche. Muito bonitinho. Tem o preço dela? R$12,99 também, gente. Olha aí. Olha o preço dela. Olha que bonitinho. Você abre aqui, ó. Para garantir a sua marmita. Ó. Bonitinho. Tanto vale para gelado, quanto quente. Né? Vai demorar também. Aí mais outra. Tá vendo? E isso aqui é para que a gente goste de comer muito. Aí você garante uma mamitex mais grande, né? Não, mentira. O que é isso aqui? Uma bolsa dentro de uma bolsa? Gente, brincadeira. Uma bolsa, gente. Para você reutilizar e para fazer compra. Olha que bonitinho. Que bonitinho, gente. Olha aí um monte. Eu acho que não foi aceito. Não houve venda com ele. Eles pegaram e jogaram fora. Tão bonitinho, ó. Tem um lugarzinho aqui para você guardar ela. É claro que nunca vai dobrar do mesmo jeito, né? Como eu tenho paciência. Eu tenho uma paciência incrível para guardar esses troços aqui dentro. Se você não tiver paciência, você não consegue guardar essas coisas. Tá vendo aí? Perfeito, ó. Esse com esse. Mesma coisa. É só botar ali e vender, tá vendo? R$2,99 cada bolsinha dessa. Olha aí. Dois, quatro, 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 seis, sete, oito, nove, dez. Tem mais outra aqui, rosinha. Que bacana. Um monte de dança de bolsinha. E você carrega a tua garrafa aqui, o seu suco, né? Olha que bonitinho. Dois sandaliasinhas. R$5,99 e outra R$4,99. Olha aí a expressa. Bonitinha, né? Uma azul e uma branca. Continua. Oh, é biscoito. Gente, é biscoito. Olha aí. Tá cheio de caixas de biscoito, gente. Olha esse biscoito. Vocês já viram esse biscoito? Uau, gente. Olha o que tá aqui. Chocolate. Olha pra isso. Caixa e mais caixinhas de chocolate, gente. E por que jogaram fora? Tá bom até agosto de 2024, gente. Olha pra isso. Olha. Olha. Olha aqui. Até março de 2024, gente. Olha pra isso. Ah, tem mais brinquedinho, gente. Mais pescaria, gente. Duas. Fazer uma alegria lá das crianças. É amanhã. Não perca. 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 Não perca.